É o seguinte, vamos fazer barulho pra Negri ali aí, porque ó, ela está aí sem falar do barulho, fizeram barulho pra Negri ali aí, vai fazer o barulho pra Negri ali aí, é pegar um pouquinho aqui sorvete carocheira. Vou colocar uma música aqui ó. Essa aqui ó. Olha, já pegou o mic? Tá aqui na mão. Olha, não tenho culpa, alguns pediram mais um. Vocês vão ter que me aguentar. O que é que me acompanhou, Antônia? Eu vou cantar uma da rua sim, da Brasilândia sim vamos fazer barulho Antônia filha, agora sou eu, agora é você Antônia filha, em qualquer um Antônia pode ser Antônia filha, agora sou eu, agora é você Antônia filha, em qualquer um Antônia filha, em qualquer um Eu sou capaz de lutar, e com dignidade minha paz encontrar Coisa para resgatar, vou buscar música da alma Com sabedoria, vou me libertar Eu tenho um dom, e penso a guerra tem um dom Minha defesa, eu volto, sonho de vencer, vou te mostrar Como lutar, como viver, e luder O que tu aposta, união, perseverança Lutar, necessância, vej, fé, compaixão, amor no coração Pode abraçar o narizão de voa, pode molenar, só pode voar com voa, volta, mas para de vento Com o resto não me sento, não me sento, não, com o resto não desisto, não me escrevo, não, não Oh, Antória vira, você sou eu, amor, é você Oh, Antória vira, e qualquer um não, Antória pode ser Oh, Antória vira, Antória é só eu, Antória é você Oh, Antória vira, e qualquer um não, quando é só de ser mesmo é mulher Eu vou conquistar o seu lugar, um mundo novo, onde isso vai Eu quero ser do bem, amar sem olhar a quem, eu tô querendo abarizar Então, oh, Antória vira, batalha pra viver, ganhar é minha alma pra vencer Nada pode parar, ninguém vai me calar, nada pode parar, ninguém vai me calar Turalalala, todo time eu falo, turalalala, time, time Turalalala, todo time eu falo, turalalala, time, time Turalalala, toda pesquisa, sem tranquilidade, se uma mulher que é a escola de verdade Tô atrás de onde se está, sabedoria ser Antônia Antônia brilha, trago da vida Antônia brilha, vivem e sem cantar Antônia brilha, trago da vida Antônia brilha, vivem e sem cantar Antônia brilha, trago da vida Antônia brilha, vivem e sem cantar Antônia brilha, trago da vida Antônia brilha, trago da vida Vivem e sem cantar Antônia